Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Meu coração tem sede de Ti em mim E Deus meu faz o meu Senhor Jesus Derrama a chuva neste lugar Vem com Teu rindo, Senhor Jesus E o meu coração faz chover Faz chover, Senhor Jesus Derrama a chuva neste lugar Encontrou-me o Senhor Jesus E o meu coração faz chover Faz chover Faz chover Senhor Jesus Derrama a chuva neste lugar Vem com Teu rindo, Senhor Jesus Derrama a chuva neste lugar Vem com Teu rindo, Senhor Jesus Derrama a chuva neste lugar O meu coração O meu coração O meu coração O meu coração Queijo, 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 queijo.